A casa tem que estar impecável. Dolly é a ovelha mais célebre da história. A cópia exata de um animal de seis anos, o primeiro clone de um mamífero adulto. A revelação da sua existência teve o impacto de uma bomba. Para esta foto, nós tivemos o tempo de discutir, nós tivemos o tempo de pensar um conceito de imagem, algo diferente. Então, muito rapidamente, obviamente, nós pensamos de um espelho. E aí, de repente, nós começamos a pensar de um campo escolar, como esse. Nós queríamos uma casa de escolar, nós queríamos um céu escuro. E nós queríamos colocar o médico no campo com um espelho, com os filhos. E aí, nós pensamos que talvez a melhor coisa que fazer seria usar o computador, para fazer dois filhos refletidos de um, que é a essência da história. E aí, nós precisamos de três imagens. A primeira, foi o professor que se posa com o mirroir em um campo. Nós levamos o escolarmente para o campo e colocamos isso. Naquela foto, eu estou atrás do mirroir, você sabe, meio que mantendo-o, para que ele não se caça. E Remy está tomando a foto. A segunda e a terceira imagens era Dolly, que ela estava colocando no mirroir. É um animal de laboratório que não pode sair do seu labo, então do seu estado. O desafio foi que nós precisamos de tirar uma foto do animal, claro, que olhando no mirro. E as filhos não são muito inteligentes, então, isso levou um tempo. Esse cara, que é muito bom, nos ajudou a ensiná-la. Finalmente, ela olhou no mirro, muito rápido. Eu fiz três imagens muito rápido. Eu fiz uma série, tunk, 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 tunk. Quando nós voltamos ao New York, nós tínhamos todas as diferentes peças necessárias para fazer a nossa foto. E depois, nós digitais, nós instalamos o fotógrafo nos computadores com o Wokowiak at Life, que é o seu gênios computador. É o que nós imaginamos. É o que estava na nossa mente. Clonar ou não clonar. A partir da revelação de Dolly, em fevereiro de 97, a questão suscita acesos debates. A polémica começou com a introdução no mercado de plantas transgénicas, como milho ou colza. Graças a manipulações genéticas, é hoje possível aumentar o rendimento dos vegetais ou torná-los mais resistentes a certos parasitas ou herbicidas. Contudo, os efeitos provocados pela disseminação de novos genes na natureza permanecem uma incógnita. Com Dolly, foi dado um novo passo. A proeza abre caminho à clonagem de todos os animais superiores, incluindo o homem. Certos laboratórios planeiam já o fabrico de animais transgénicos, capazes de fornecer órgãos humanizados ou proteínas-medicamentos. Porém, é a clonagem humana que está no centro de todas as paixões. A dimensão ética da questão é enorme, tocando os próprios limites da ciência e da vida. Dolly, a ovelha, abriu a caixa de Pandora. Ian Wilmott é o pai de Dolly. Ele passou 10 anos no seu laboratório escocês para produzir a ovelha mais fotografada do século. Desde que a existência de Dolly foi publicamente divulgada, não param os pedidos de entrevista. Quando eu ouvi sobre este propósito, eu estava imediatamente surpreso por um propósito muito diferente. A ideia foi muito atrativa e me apelou muito. Este fotógrafo ilustra bem-vindos o que é realizado por clonagem. O que o clonagem faz é pegar um cão de um animal e fazer uma cópia exacta daquele animal. É o que fizemos pela primeira vez com Dolly. O desafio para a humanidade que vem do clonagem, o principal, o mais difícil, é ilustrado bem aqui. Você poderia fazer o mesmo com essa tecnologia com pessoas. Eu acho que é geralmente na sociedade europeia que nós achamos essa ideia ofensiva e não gostamos. Em outros países, incluindo, por exemplo, os Estados Unidos, as pessoas são menos preocupadas com isso e consideram usar esta técnica por algum motivo de médicos e como tratamento para a infetilidade. Mas isto, eu acho, é o maior problema ético para a sociedade que é simbolizado neste fotógrafo. A foto de Remy Benalli e Stephen Ferry simboliza um duplo desafio. O da ética da ciência com as manipulações genéticas, mas também o do fotojornalismo com as novas tecnologias que permitem manipular a imagem. A primeira vez que eu vi Dali, eu me senti bastante estranho porque aqui é esse perfeitamente normal, você sabe, bora, um pouco fata, que se comporta como qualquer outra doutora, e ainda eu estava na presença de um tipo de novo tipo de being sem um pai. E então eu me senti um pouco como eu estava na presença de um Martian. Nós tentamos representar que o mundo é o mesmo, e ainda algo extraordinário e muito difícil de entender aconteceu. Esta imagem não teve de preço pois nós não podemos apresentar imagens digitais manipuladas ao grande concurso de fotografia. E nós somos consciente que uma imagem como essa já já me dizia as limites de o que podemos fazer ou não em nosso trabalho. Em geral, a manipulada digital de fotografias é perigosa e as pessoas precisam de ser muito cuidadosos. Neste caso, nós insistimos que Life publique a foto com um crédito dizendo que foi digitais assemblado por Steve Wachowicz que não teria nenhum dúbido. essa imagem em particular, nós somos fios e a manipulada é tão evidente que não há de peixe aqui. Não há de mensagem. tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto